Vamos buscar mais um camarão que está gostoso demais. Primeiro arremesso com camarão, já peguei. Sorte também. É sorte, né? Eu acho que sorte não falta para nós dois. Não, não falta. Principalmente para mim, né? Porque não manjo nada de pesca. Na primeira você já fez o que? Foi o que ele falou. Foi sorte. Então vamos mostrar para ele que não foi sorte. E não é sorte de principiante. Porque o maior camarão do viveiro, vamos pegar um proporcional ao tamanho do camarão. E aproveita que eu estou fora de combate novamente. Olha aqui, escado pela crista. Vocês podem notar que eu não coloquei na cabeça. Bem embaixo dessa crista aqui tem um anzol fino. Vamos lá. Isso aqui é para pegar um negão. Um robalão. Não estou sendo tão audacioso que nem o sargento arremessar no lado. Porque eu não tenho muita prática com a boia de arremesso. Mas vamos tentar. Até que foi bem. Provocando. Esse trabalho na boia. É bom que você faça para chamar a atenção do peixe. Dá toques de ponta de vara. E eu acho que eu enrosquei. É aquele enrosque que eu te falei. Ah, soltou. Tomara que eu não tenha perdido o camarão. Olha gente. Os porvinhas estão comendo. A hora do peixe. Por essa razão traga repelente. Coisa que nós não trouxemos. O Otá que é uma bola. E eu não uso. E o sargento não usa. Também eu disse que o mosquito no ar dele cai e desmaia já. Está curtindo. O nosso cinegrafista está se vendo louco com ele. Lá pode arremessar. Então se arremessa lá. E tem que trazer para cá. Olha só a técnica do anel. Ele conhece os galinhos tudo por baixo. Aí ele pode deixar passar. Até aí dá para levar. Depois dali é difícil o peixe bater. Garanga arremesso. Agora estou chegando lá. Tudo questão de treinamento. Cada um na feira. E está lá. E acertou o arremesso e pegou o peixe. Impressionante. Caiu no lugar certo. Onde o sargento falou. Já pegou o robalhinho. Que bacana. Que gostosa essa pescaria. Pena que é pequenininho. Pula bichinho. Mais um menino. Mais um robalho. Olha só. E se você quiser praticar esse tipo de pesca. É fácil. É só entrar em contato com o Paulo. Da garagem Náutica Farol. Que ele pode trazer você até aqui. A especialidade dele é fundeio. Mas ele está vendo esse programa. Você também está vendo. Só arremessar e ser audacioso. Mais um robalhinho. Bonito bicho. Olha. Eu adoro pescar esse peixe. Ele é muito esportivo. Como a robalho. Mas na medida. Vai lá. Vai para a vida. Bacana. Vamos pedir o nosso quadro. Top Dica agora. Top Dicas Pesca Dinâmica. Oferecimento. Pesca Dinâmica. Cursos de Pesca. Iremos falar agora da montagem do equipamento. Alguns pescadores preferem molinetes e outros carretilhas. Alguns pescadores preferem pescar o robalho de fundo e outros com boia. E mesmo com boia, cada pescador tem o seu jeito de montar. Então o sargento vai mostrar o jeito que ele monta para pescar o robalho nessa esportiva e produtiva modalidade. O sargento ele usa um molinete médio. Que linha? 40. 40. 38, 40. 40. Uma boia número 8. Então nós vamos mostrar como que você monta. A distância vai depender do local. Depende do local onde você estiver. Você tem muita paueira ou pedra. Então a profundidade você vai regular na hora da pesca. Uma chumbada de 10 gramas. É um anzol da Mustard. A referência dele quando você for comprar na Pesquito, Fishing House, Companhia do Anzol. É o Anzol 92553 da Mustard 2 barra 0, né? É isso aí. Agora ele dá uma torcidinha na ponta. Eu dou uma torcidinha na linha. Dá duas passadas. Por que você dá duas passadas? Para servir de batente o chumbo, né? Para não correr a linha. Então aqui não desmancha o nó. E corta o excesso de linha. Não, eu uso assim, ó. Usa no dente. É no dedo. Agora eu não aconselho no dente. Tem que ter o dente muito bom. Você vai quebrar. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Eu cortava a linha sem no dente. Daí eu cortei a linha aqui, quebrei o dente. E o que aconteceu? Agora eu vou ter que usar o aparelho. Perdi o dente e agora está dilatando. Então não use o dente para cortar a linha. Está errado, Sargento. Use o cortador próprio. Está aí. E agora só laça ou dá uma? Só laça. Um detalhe. Um detalhe que eu aprendi com o pescador velho lá em Pontal do Sul. O anzol nunca dessa maneira. Sempre dessa maneira. Sim. O anzol parece que não, ele fica ao contrário. Se você não amarrar direito ou não laçar direito, em vez de você fisgar o peixe, você tira o anzol da boca do peixe. Isso está aqui. Agora aqui você regula como você quiser. Então está aqui. O que ele quis dizer? Nunca ao contrário. Se você laçar ao contrário do que ele laçou aqui, aqui do jeito que está, ele vai puxar, vai fazer a alavanca e entrar o anzol na boca do peixe. Se fizer ao contrário, vai tirar o anzol da boca do peixe. Então amarração ou o jeito de ser prende é muito importante. Então gente, não tem segredo. Olha como o Sargento está pescando. Todo mundo pensa que é frescura, que o cara tem um segredo extra. Não tem gente. É só você iscar o camarão ou pela cristra ou pelo rabo. Linha dupla por quê? O robalo, ele tem a serrilha na boca e também o pérculo é muito afiado. Então ele usa a linha dupla. A chumbada 10 gramas e uma abóia de arremesso. A altura vai depender de onde o peixe está. Se ele está na termoclinal mais baixo ou mais em cima. Perfeito. Mais em cima e assim por diante. Então, a top dica da montagem de equipamento do Sargento. Daqui a pouco, nós vamos mostrar o meu sistema que eu monto para pescar os robalos nessa modalidade muito interessante. Que é de arremesso, porém com iscas naturais. Vamos voltar lá para a pescaria? Vamos lá. Olha, arremesso. A maré agora está acalmando. Daqui para frente, a tendência é pegar o balo maior. Os maiores. Os maiores. Ela está dando uma paradinha. Olha lá, já pegou. Impressionante. O homem manja. Você viu só, gente? E é maior. E é maior. Maior do que o seu. Acho que não. Aquele é o primeiro que eu peguei. É grande. Olha. Ui, é maior mesmo, rapaz. Esse da medida. Olha, é o primeiro negão. O primeiro peixe na medida. Bonito. Roubalo. Como é o primeiro da medida, vai para a foto também. Outra coisa é não economizar o camarão. O camarão está meio cansadinho, como diz o Catarina. Troca de isca. Está falando o seguinte. Se o camarão está meio bobo e tal, está meio querendo morrer, troque. O camarão tem que estar vivo. Tem que estar mexendo as perninhas. Tem que estar fluindo aquele líquido dentro dele para chamar a atenção do robalo. Vocês viram que eu comecei com iscas artificiais? E dei uma batidinha. Peguei o robalo, perdi aqui. Mas eu vi o homem pegar um atrás do outro. Tive que mudar, né? Eu sou fanático pela pesca com iscas artificiais, mas não aguentei. Falando em pesca com iscas artificiais, amanhã inicia um novo curso de pesca na loja Pesquito. Então, se você quiser melhorar o seu desempenho na pescaria, aprender a usar carretilhas, aprender a fazer nós e melhorar o seu desempenho na pescaria com iscas naturais, faça hoje mesmo a sua inscrição. Ligue agora para 2820267, que o pessoal do Pesca Dinâmica está lhe aguardando. Para começar, não leva o robalo desse tamanho. É muito pequeno ainda. Então, um beijinho e tchau, tchau. É, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá que está bom demais, gente. Vou tentar arremessar no mesmo local que eu arremessei, para tentar pegar o grande. Aham. Mesmo lugar. Já aumentou um pouquinho. Aumentou no tamanho. Vamos ver se a gente consegue mostrar pelo menos de quilo. Mas essa é a realidade, né, sargento? A realidade de Guaratuba hoje é você pegar bastante e roubá-lo dessa medida. Olha lá. Na boia do sargento. Ele arremessa e já bate. Olha lá. Mais um. Esse é o grande. Eu vou parar de pescaria. Só o homem. Esse é o grande. Esse é o grande. Esse é o grande. Olha que cavalo. Tem coador aí ou não precisa? Olha o cavalo. Roubá-lo grande. Olha só o tamanho do baita. Ele falou. A maré está ficando boa para o grande. Deixa eu pegar o coador. Não precisa. Ó. Já está aqui, ó. Já está aí? Gente do céu. Esse aqui nós vamos ter que mostrar de perto. Esses são os roubalos que o sargento está acostumado a pegar aqui. Isso aqui dá quanto de peso? Dá uns 700, 800 gramas. Quase quilo, hein? Olha que bonito. Vamos tirar aqui do anzol? Isso. Olha o tamanho da boca do baita. Como não tem peixe em guaratuba, tem muito peixe. Olha aqui, gente. Um peixe lindo. Pega lá. Vamos tirar foto junto aí. Vamos pegar lá. Ui, ó. E vai para a foto. Às vezes eu levo o maior e quando está faltando o peixe, eu levo um desse também. Levo um desse para conseguir. Para garantir o almoço. Tá. Garantir o chashimi. Então coma peixe, mas como o sargento faz. Só para o consumo imediato. Porque se ele matar peixe demais, o que vai acontecer? Outra vez ele vai vir e não vai pegar. Ele vai ter aqui o peixe. Foi para a vida. Mas é isso aí. Deu um pulo para a vida o peixe. Sargento, parabéns. Obrigado. Realmente está vazando jus ao que ele me falou. Só um pouquinho aqui, sargento. Uma novidade para vocês. Sargento me comunicou agora que ele está preparando essa embarcação. Em setembro, você, amigo telespectador, poderá pescar com um dos melhores pescadores de roubalo que eu conheço, o sargento. Para agendar já para setembro, para pescar com você nessa embarcação, qual o número que entra em contato? 472-1394. Basicamente a pescaria de roubalo. Pescaria de roubalo. E também pescada. Pescada, exatamente. Nos parceiros também. Na lua de minguante e crescente, eu pesco mais nos parceiros. E nas lua grandes eu peço roubalo. Qual o número do telefone? 472-1394. Então, já reserve já a sua vaga, que é claro, a agenda dele vai ficar lotada. Para setembro, você já vai poder pescar com o sargento. O mais importante na pescaria é a observação, principalmente a observação da natureza. E o sargento pesca há quanto tempo já roubados? Já há 18 anos aqui em Guaratuba. Você estava me comentando, nesse percurso que nós fizemos para a pescaria, que você começou a notar do teu sucesso ou não da pescaria. Eu fiz um trabalho durante um ano, marcando os locais, a maré, a lua, a isca, qual que pegava mais, qual isca, qual lua, qual maré. Assim, eu marquei durante um ano. Você chegava na pescaria, marcava no caderno, quanto pegava. Quanto peixe, quanto pegava, onde foi pego, tudo certinho. E aí, cheguei à conclusão que, no meu tipo de pesca, a lua é minguante, nova, cheia e, por último, a crescente. São todas as duas boas para pescar? Não, todas são boas para pescar. Mas, em quantidade, a melhor lua foi a minguante. A minguante. Depois da lua nova, a cheia e, por último, a crescente. Hoje nós estamos pescando a cheia. Hoje nós estamos pescando o segundo dia da lua cheia. Nesse segundo dia da cheia, você estava me falando, como nós estamos pescando, o pessoal está vendo, mais na maré vazante. Na vazante. E na minguante? Na minguante também. Eu sou pescador de vazante. Só de vazante? Eu gosto de pescar de vazante. É claro que pesca, às vezes, de enchente, mas a pesca que eu prefiro é pegar o final de vazante e início de enchente. Aí eu encero a pescaria assim. Então, você estava me comentando que você pesca, no máximo até 10 horas, meio-dia? Por isso eu escolho a maré. Então, eu escolho a maré nos rios, assim, por torno de 7h30 da manhã, 8 horas. Então, ela vaza. Você pega o final da vazante, começo da enchente. Você acompanha. Se tudo correr bem, 10 horas, a pesca aí está pronta. Olha a prática do sargento. E ele falou, Renan, a maré vai começar a parar, vai ficar bom dos roubalão. Mas não deu outra. Pegou um baita de um roubalão. E o sargento estava me comentando o seguinte. Um dos grandes segredos, além de você conhecer tudo, é a qualidade da isca. Esse camarão que nós estamos usando, sargento, é camarão branco, né? Camarão branco. Da onde que está vindo esse camarão? Esse camarão aqui é da Bahia. Olha lá, afundou. Esse camarão é da Bahia. Olha aí, não dá outra. Não dá nem tempo para conversar. É de grande? É de medida. De medida. Esse é da Bahia, esse camarão, então? Esse camarão é da Bahia, mas tem muito pouco. Tem pouco. É porque agora não é safra do camarão branco, né? Então é o outro que pega. Então tem o camarão perereca, que também está praticamente em extinção na Bahia da Baratuba. Então por isso tem que ter um cuidado também, eu acho, para... Não precisa nem falar, né, gente? Olha só. Outro roubalo, deixa eu mostrar aqui. Outro roubalo na medida. E não é brincadeira, gente. Segundo o pesqueiro, nós estamos aqui meia hora. Quantos peixes já saíram? Lindo roubalo. Todos os roubalos sadios. Então nós temos que preservar essa Bahia. Você come o peixe aqui, ele é saboroso, não tem defensivos, não tem poluição, não tem nada. Você vai pescar em São Paulo, em Bertioga, é puro esgoto, é resíduo de sal. É graças a Deus, não tem poluição aqui ainda. Ainda. Agora, se não tomarmos cuidado... O que nós temos aqui em Guaratuba, o grande problema, gente, é a pesca predatória. E também o pescador, você que está nos assistindo, se mata peixe pequeno, gente, vocês têm que parar com isso. Tem que fazer que nem o sargento, pescar e soltar. Vai para a vida, então. Vai para a vida. Bacana, né? Vamos arremessar junto para ver quem pega primeiro. Para ver se faz um dublê. Claro que ele vai pegar, meu arremesso está indo dois metros longe do barranco dele. Está no lado, com a boinha dele, já vai afundar lá. Mas não dou três segundos. Também não é assim, né? Olha lá, afundou. Eu peguei o rosto. Ah, tá. Eu falei que ia afundar, mas não sei. Olha, e também se enroscar a boia, gente, não vai em cima. Que você for em cima, você mata o pesqueiro. É honesto, gente? Ah, não sai do pesqueiro nunca. Arrebenta a linha, mas não sai. Corta, depois você vai lá e cata a boia. Exatamente. Ou perde ele. Se eu conseguir acertar o arremesso, que eu fiz duas gatas, eu pego o peixe. Vamos ver. Acho que ali deve sair um bichinho. Não está onde eu quero ainda. Tem que ser no lado do barranco. Mas pode descer mais, que ele pode bater também para fora. Porque naquela batida que você dá lá na raiz, ele vem atrás. Olha, tem que sacudir, chamar a atenção do bicho. Ali não tem rosco não, né? Não. Mas que linda aquela cena do roubalão, hein? Que lindo ataque. Porque ela pegou bem. Pegou bem, bonito. A boia afundando. Pegou, Luiz? Acena, Luiz. Pegou, Luiz. Está dando sinal, é. Olha lá. 50% de chance lá. É, meio peixe. Bem no lado do barranco lá. Pode até não bater, né? Mas com o arremesso que foi bonito, foi.